Já de volta com mais um bloco e mais informações aqui para você ligadinho com a gente no programa Comunidade Urgente na TV Alternativa, Rede Gazeta, canal 19.1 E olha, nós também transmitimos aqui o nosso programa pelas redes sociais, pelo site, pelo YouTube Fique à vontade para acompanhar o nosso programa Você pode inclusive participar dele, é muito fácil Você vai mandar fotos, vídeos, áudio, mensagem, qualquer denúncia de problemas na sua rua, na sua comunidade Ou em algum ponto aí da sua cidade que você passou, viu o problema, registrou e vai mandar aqui para a gente 982-37-8028 Mas eu sempre lembro, né? Se você quiser só um alô, pode pedir, você pode mandar um alô para alguém que estiver acompanhando o nosso programa Pode fazer uma sugestão de pauta, um elogio, uma crítica, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade para participar, afinal de contas, esse programa é feito por você aí também Então participe 982-37-8028 E a gente recebeu aqui uma reclamação vinda lá da cidade de São José de Ribamar O nosso amigo Isaac, abraço Isaac, enviou uma mensagem dizendo que o prefeito, né? O doutor Julinho, inaugurou hoje a Praça da Juventude lá no bairro Nova Terra Mas entregou a praça sem pavimentar as ruas ao redor Aí não dá, né? O prefeito faz uma praça bonita, né? Praça do voluntariado, né? Na Nova Terra, bairro Nova Terra E o redor ali da praça Olha a situação que tem, é um bairro vermelho ali, né? É um bairro que foi colocado ali, não foi pavimentado as ruas ali Ao redor, as ruas que permeiam a praça do voluntariado E quem sofre é a população, não adianta Alô, doutor Julinho, como é que tá sendo feitas essas obras aí? Só uma parte? Tem que ser completa, prefeito Porque de nada adianta De nada adianta Eu lembro que a gente ainda está no período chuvoso Ainda estamos no período chuvoso Quando chover ali, vai molhar tudo, fica aquele lameiro Aí a praça bonita, inaugurada E aí ao redor, tudo, né? Maior porcaria ali, maior lamaçal Então não dá A gente cobra aqui a prefeitura de São José de Ribamar Para que possa pavimentar Ou com asfalto, ou bloquete Mas que melhore ali o acesso àquela praça, né? Para os moradores ali da região E obrigado mais uma vez nosso amigo Isaac Pela participação Olha, a comunidade Vila São José em Paço do Lumiar Que completa neste mês de maio 37 anos Foi presenteada hoje com uma ação social Foi um dia para a comunidade Vila São José em Paço do Lumiar Festejar os 37 anos do bairro Aproveitando vários serviços Entre eles, os da área de saúde Bastante procurados A Vila São José aí completando 37 anos E a prefeitura municipal Através das suas secretarias E a Secretaria Municipal de Saúde Não poderia ficar de fora, né? Estamos aí com diversos profissionais Fazendo diversos, ofertando diversos serviços E a população está de parabéns A população recebeu orientações Consultas médicas Preventivo Imunização Triagem E testes rápidos Um projeto desse aqui Ajuda muito a comunidade, né? Como nós que não somos nem da comunidade Estamos aqui Estamos lá do Caiaré do Maiobão Então é muito importante Ter sempre uma benção dessa A gente não chama nem de projeto Chama de benção Porque ajuda muitas pessoas Saber o que dá sobre a doença Essa pressão alta Então é muito importante Que Deus sempre venha Trazer mais uma pessoa de coração Que tenha força de vontade De fazer uma benção dessa É maravilhoso Porque para conseguir uma consulta É uma luta Encontrar esses benefícios É muito bom para a gente E é muito bom para a comunidade Porque ajuda muita gente A mãe, né? Que tem a mãe e menina Ajuda bastante A ação foi realizada na UBS Vila São José Unidade de Saúde Que atende o bairro e região Nosso UBS atende a população Aqui da Vila São José E da Carlos Augusto E os outros bairros próximos, né? Nossa equipe conta com duas médicas Aqui na unidade Temos quatro enfermeiros Estamos melhorando nossos atendimentos Para aumentar A atingir a maior parte da população Em virtude do aniversário da Vila São José De 37 anos Hoje está sendo realizado Uma ação social aqui na nossa UBS Com duas médicas Coleta de preventivo Odontologia Fazendo aplicação de flu Vacinação Para melhorar a saúde da nossa população Teve ainda serviços oferecidos Pelo Sistema Nacional de Emprego Coleta de lixo eletrônico Bazar E sorteio de cestas básicas A ação foi feita Em uma parceria Da Prefeitura de Passo do Lumiar Por meio de várias secretarias E da vereadora Bianca Mendes Estamos hoje comemorando 37 anos Na verdade foi na quarta-feira Começamos com o show Com a banda mesa de bar Ontem nós tivemos um culto E também um show gospel E hoje foi o dia da ação social Uma parceria com a Prefeitura de Passo do Lumiar Que sempre atende aí as nossas solicitações Está sempre trazendo os benefícios E as ações para as comunidades E isso quem ganha é a nossa comunidade A nossa Vila São José Que tem 37 anos já Aqui nas comunidades E nós estamos sempre aqui Inseridas e trabalhando Em prol da nossa população de Passo do Lumiar 37 anos da Vila São José E a Prefeitura de Passo do Lumiar Com as suas secretarias Secretaria de Desenvolvimento Social Saúde, direitos humanos Meio ambiente Vieram para dentro dessa grande ação social Para trazer os seus serviços Eu quero aproveitar e mandar um abraço Para todos aí da Vila São José Em Passo do Lumiar Completando aí o aniversário Com a comunidade E o presente aí Foi essa ação social Além dos shows, né Da festa A ação social Que levou vários serviços Para todos aí da comunidade Vila São José Parabéns a todos E foi realizada No final da tarde Desta sexta-feira Em São José de Ribamar A abertura oficial Dos Jogos Escolares Ribamarenses Ao todo, 29 escolas Da rede municipal Vão participar da disputa dos Jogos Serão 12 modalidades Nas categorias Infantil, feminino Infantil, masculino Infanto, masculino E infanto, feminino Os Jogos Escolares Ribamarenses Começam no dia 13 de maio Olha, intervalo rápido E no próximo bloco Você vai ver A Assembleia Legislativa Do Maranhão Homenageia mães Com festa E programação diversificada E ainda A programação De mais um domingo De prévias juninas No Maranhão de Reencontros Eu volto já já